olá para tentar esse vídeo bom então continuar que eu parei né puta vida outra vez foi tenso mano caraca bicho deu game over no jogo você já vai me matar né seu vagabundinho seu pedaço de bunda um pedaço de bunda secretamente escondido na minha casa engraçado aqui tá achando bom cara se acha boa pinta é daqui rapaz não vou te perdoar não depende do que você fez na sua vida nunca vou te perdoar tá bom só pular em cima das latas de lixo dele aqui lá estão aqui vem eita aqui e aqui vai me dar lembrança de dois velho beleza mas como assim o cara cara tirou e o ângulo negócio não me fez conseguir ficar em cima porcaria é essa velho parabéns sei lá parabéns mesmo difícil fazer algo assim velho idiota 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 vai tomar a sua bunda vai dar game over de novo mano a gente tá novo aqui pelo menos nossa senhora meu beleza opa rapaz está doido beleza ou seu ou seu angolinho angolinho angolano angolinho angolano Sai daqui, rapaz Tá bom, parabéns, garoto Agora você tem mais uma vida Feliz aí, seu idiota E você quase perde ela Pra alguma coisa que você já tinha passado Olha só Tem gente mais inteligente que isso? Não tem, mano, não tem, não tem Não tem mais Mano, você tá de zoeira Tá, dá game over aí, vai Ah, vai se catar, vai Toma novo Sai daqui Vamos te catar jogo escroto Mano, por que isso, velho? What the fuck Esse jogo tem problemas mentais, velho Para com isso, mano E esse jogo e eu, né Desgraça Desgraça, vai brincadeir Vai depois brincadeir E empurra-purra Lá pra peste Que nasceu Tá louco Esse jogo tá me deixando boladaço, velho Beleza Beleza, beleza, beleza Tá indo bem, mano Ah, vamos lá Tá, aqui eu queria saber o que eu faço aqui Eu faço isso aqui É uma boa, né? Sempre que eu não pensei nisso antes Feito que eu seja muito idiota Não sei Nossa, deixa pra lá minha vida, velho Deixa pra lá Esse gameplay vai ser chato pra caramba Não vou nem falar mais nada Pro resto do gameplay Tá bom? Dane-se Não vou falar mais nada Pro resto do gameplay Eu disse que eu não ia falar nada Mas puta vida Essa foi a pior morte da história Da face da terra, velho Porcaria foi essa É preciso ter a minha vida de volta Cadê minha vida que acabou há 20 anos atrás Puta vida Eu não sou nem que eu tô falando mais, velho Tô falando coisa aleatória Vai se ferrar Como se eu não falasse isso antes, né? Tag me over Não deu Mas beleza, então O problema é ser o jogo Nossa, parabéns Parabéns, galera Parabéns, galera Foi culpa de vocês Não, mentira, foi não Tá, dance Bom, como a regra do jogo Como a regra dessa série Não era que eu Que eu não ia dar save Então Pera aí, o que? Corre, jatinho Beleza Bom, então eu tenho uma ideia É melhor, velho Eu não vou usar save Vou usar uma coisa Que não é save Mas eu não vou usar save Vocês vão ver Eu vou zerar esse jogo sem usar save Eu tecnicamente já usei, mas dane-se Eu lá não conta Caguei também Falar que conta, eu também caguei Tá vendo isso aqui? Rewind Eu falei que não ia fazer save no meio da fase Mas eu tenho Rewind ainda Rewind me salva, velho Toma aí, Rewind Beleza Beleza Eu quero que se dane Eu não ia usar save nessa série Mas eu quero que se dane Mas Mas é que se dane mesmo Caguei Já fui muito longe sem usar Nenhum tipo de atributo Pra me dar vantagem no jogo Já tô cansado de De ficar fazendo essas porcaias aqui Tudo de novo Me nem importa mais Antes Tchau Tchau Tem mesmo uma fase ainda Não acaba não Ah, dane-se